Galera do Copelos, Cádio Passos falando, mais um copelos lá pra você, pra vocês. Intervalo de jogo, Palmeiras e São Paulo, do Rosário Palmeiras, Robinho e Rafael Marques. Mas entrou muito bem hoje, sim, começou melhor o caso contra o Santos, e logo o Robinho fez um golaço, um gol daqueles que a gente não vai esquecer por um bom tempo, como o Palmeiras vai falar desse gol por anos, por anos, um gol no meio de campo, sim, uma falha do Rogério, mas um gol no meio de campo, que lembrou muito aquele gol do Diego Souza contra o Tático Mineiro, um golaço, falha do Rogério, pode ser, mas o Palmeiras tem muito mérito como o Robinho vai ter na bola, a bola entrou dentro do gol, um fute difícil, uma bola que veio caindo e caiu exatamente pra fazer o golaço. Fala de parabéns, Robinho, que começou, veio o Palmeiras como uma boa reserva, hoje é o melhor jogador do Palmeiras esse ano no Palmeiras, o Palmeiras vibrou com a vinda do Dudu, com a vinda do Rafael, com a vinda do Zé Roberto, mas o melhor jogador do Palmeiras esse ano chama-se Robinho, jogando demais, jogando um nível de futebol muito interessante, versátil, e hoje é o quadro mais avançado, está sempre participando das jogadas, marca, participa, chuta pro gol, passa, jogando demais. Lá no esquerdo do Palmeiras está muito forte com o Dudu, que jogando muito bem hoje, e o Zé Roberto também, esse trio, Robinho, Dudu e Zé Roberto estão fazendo um bom jogo, fazendo muito trabalho com a defesa de São Paulo, tanto que o Rafael Toloro foi expulso numa jogada em cima do Dudu, uma expulsão justa, na minha opinião, e aí o Palmeiras pressionando, o Zé Municiu acho que demorou pra mexer, perdeu o zagueiro, demorou pra recolocar o zagueiro, o Palmeiras estava pressionando muito, até que ele realmente viu que estava fazendo besteira, e colocou o Edson Silva, mas colocou o Edson Silva, o Palmeiras foi lá para o segundo gol, o Rafael Marques está jogando bem também, participando bastante do jogo, o Palmeiras está inteiramente bem, o Palmeiras está fazendo uma partida interessante, facilitando por ter espaço para jogar, o Palmeiras e o São Paulo começou mal, meio perdido do jogo, o Palmeiras está indo muito bem, fala o jogo do Palmeiras, daqui a pouco eu gravo o jogo aqui, e eu falo o segundo tempo para vocês, galera. Valeu, até daqui a pouco. E galera, final de jogo, Palmeiras 3x0, mais um gol do Rafael Marques, um golaço de voleio, o Palmeiras ainda teve mais um jogo, jogou um tempo com dois homens a mais, o Ramos foi expulso, uma entrada criminal em cima do Aroca, o Palmeiras jogou muito bem, mostrou que veio, venceu o primeiro time de Série A esse ano, venceu com propriedade, pagou um pouco as atuações contra o Santos e contra o Ponte Preta, principalmente contra o Santos, mas fez um bom primeiro tempo e fisicamente caiu. Hoje o Palmeiras começou muito bem e manteve esse estante muito bem. Então, um segredo do time que eu reparei foi a dupla de volante, tanto o Gabriel como o Aroca fizeram partidas excelentes, o Aroca estreou pelo Palmeiras hoje. O Aroca que a gente conhece estreou pelo Palmeiras hoje. Hoje ele marcou, participou, deu passe, entrou na área para finalizar, estava começando o jogado aqui desde o meio dos zagueiros, o Tobi e o Vitor Hugo foram muito bem também. O time do 1x11 foi muito excepcional, o que tem de destaque para dizer o José Roberto também, que parece um menino de 25 anos, ganhando a coisa de todo mundo, de moleque da base ali de São Paulo, ele ganhou na corrida. O cara tem 40 anos de idade e o cara está ganhando de um monte de gente. Excepcional. Deu uma crença para o Rafael Marques no último gol. Para aqueles que acham que o José Roberto tem de jogar no meio, eu mudei de opinião. Quando não começou o ano, o José Roberto no meio vai ser uma boa para o Palmeiras. Ele é bom jogador no meio também, mas ele é excepcional, ele é diferente no futebol brasileiro, jogando, vindo de trás. Então o Aroca, fazendo a proteção dele, ele vindo de trás, ele olhando o jogo de frente, ele tem um espaço para trabalhar, ele é muito diferente. Então, hoje eu penso que o José Roberto é o nosso lateral esquerdo, não é mais o seu e meia, eu acho que eu gosto dele, lateral esquerdo, por conta disso, porque ele, Dudu e o Cristaldo tem um lado esquerdo perigoso, pelo Palmeiras, o Robinho também ajudando. Ele, o Dudu e o Robinho, realmente, fazendo uma triangulação que dá muito trabalho para os meus aniversários. Melhor do que o Robinho, não precisa falar nada. Outro cara que tem um destaque muito bom foi o Rafael Marques. Na minha opinião, ganhou a vaga do Alione na partida do campo, voltou para marcar, bola que ele tinha olhando nas áreas da sala defensiva, acompanhou o ataque, fez dois gols. é que o gol do Robinho foi excepcional, foi uma coisa que a gente vai lembrar daqui 20 anos, esse gol do Robinho. Mas o Roberto Rafael Marques fez um partidaste também. Hoje ele está no momento de ganhar uma vaga para mim, se fosse o treinador do Palmeiras, não tenho mais dúvida daquele jogador assim. Tudo bem. Ele está fazendo um bom ano para o Palmeiras, voltou a estreia do Palmeiras esse ano também, Rafael. Fez dois gols, tem quatro gols no ano. Palmeiras fez a sua casa no Fladeirão no Clássico, venceu o Clássico em casa, na nossa nova casa. A casa é antiga, só ideia reformada. Venceu o Clássico de novo, o Jornalzani falhou feio, complicou o time de São Paulo, o Muricy mexeu mal. Isso acabou ajudando o Palmeiras. O Tola foi expulso no começo, o Palmeiras foi... o Jornalzani não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o resultado do Palmeiras. Então, agora está de parabéns, vencemos bem e bola para frente. Agora, pensando no Brasil adversário, passamos o Palmeiras na classificação geral, pelo menos é bom isso, para um possível jogo em casa, no semifinal, etc. É isso aí. E galera, mais um vídeo para vocês, espero que tenham gostado, curtam o vídeo aqui, compartilhem, assinem o canal. Abraço, tchau, tchau.